Olá, minhas divas e minhas divas também! Tudo bom com vocês? Meu povo, que frio é esse aqui no Rio de Janeiro? Fala pra mim, a Frozen acordou com tudo, não é possível, gente. Por isso que eu estou assim com a blusa do boy, entendeu? Bem gatione, por quê? Eu estava aqui pensando que faz tempo que eu não faço um vídeo de se arrume-se comigo, né? Então, eu vou fazer uma make bem maravilhoso, que eu ainda não sei o que é. Eu só sei que eu quero fazer uma maquiagem com os tons de marrom e um batom vermelho. Agora, o que vai dar nisso? Meu amor, eu não sei. E aí, eu vou ficar com essa blusa do boy mesmo, e ainda vou ajeitar, né, esse look, e vamos ver no que vai dar. A maquiagem já está aqui, entendeu? Tudo bonitinho. E o cabelo, eu vou dar uma leve revitalizada. Eu estou gostando de usar o cabelo assim, meio que partidinho de lado? Aí, vamos ver se hoje o cabelo vai estar de bem comigo e vai querer ficar do jeito que eu quero que ele fique, né? Porque o nosso cabelo tem vida própria. Não sei por que eles fazem isso com a gente, a gente vive passando vergonha. Porque o dia que é pra ele estar bonito, ele não fica. Aí, o dia que eu não tenho nada, nenhum evento, que ele não precisa ficar Maravigold, ele fica Maravigold, né? Então, meu cabelo, de vez em quando, faz essas coisas comigo. Não sei se o cabelo de vocês também é assim. Comenta aqui embaixo se com vocês também acontecem isso. Então, eu vou deixar de enrolação e bora começar esse tutorial. Então, eu vou deixar de enrolação e bora começar esse tutorial. Eu vou deixar de enrolação e bora começar esse tutorial. Eu vou deixar de enrolação. 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 com o crescimento do canal. E se você é nova e está me assistindo pela primeira vez. Seja bem vinda. E não esquece de se inscrever. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Minhas divas. Mil beijos. E até a próxima. E até a próxima.